E aí pessoal, o Xinyu V aqui com vocês de volta com um lançamento, Scorn, eu já havia publicado um vídeo, um trailer dentro do meu canal E dessa vez veio esse joguinho incrível pra nós, que é Scorn, um jogo de terror biopunk E pelo que eu vi, ele é um terror muito asqueroso Então é isso aí, vamos dar um início aqui, eu vou dar um new game Não joguei muito, foi uma jogatina de dois minutos aí pra ver como tá E cara, tá incrível, olha só essa entrada Saiu pra Xbox e PC Vim pensar que esse é o protagonista na verdade Isso daqui é uma cena que foi demonstrada nas demos, né Eu não joguei a demo Mas eu vi uma gameplay, né, na verdade é impossível Tá por certo ali, ele andou um pouquinho Ou não Parece ali que houve dois tempos, né O ambiente é interessante Ambiente alienígena, né, pra falar a verdade Agora não se sabe do que que o jogo se trata Aqui de cara nós temos a movimentação dos analógicos, né Não tem nenhum outro Não tem nenhum outro tipo de comando Apesar que quando eu chego aqui, ó, isso daqui é uma entrada Então temos uma entrada aqui, uma tranca Essa tranca alienígena não tem como abaixar nem nada Só tem como andar por enquanto Então vamos verificar aqui o ambiente Eu já vi um pouco desse ambiente aqui E... É É bem imersivo Não dá pra mim ultrapassar essa parte Vamos ver Olha isso daqui Olha essa textura, cara Que sinistra Aqui não tem nenhum outro lugar Ah, tem uma outra entrada ali Cara, olha isso Ó, aqui A primeira parte que foi demonstrada em gameplay, né Ah, na parte da demo Cara, sinistro Dá pra entrar já Olha, olha O nosso corpo quando Dá pra olhar pra baixo Não, não dá pra olhar Aqui, ó Olha isso Que sinistro Caraca Bom, ok Tem uma espécie de cadeirinha Vamos ver Opa O que é isso aqui? Cara, tenebroso Tenebroso Tá certo Eu queria criar um negócio desse na minha mão, não Aqui tem algum lugar onde passar Eu acho Ali, ó Aquela parte Que não tem onde passar Vamos ver aqui Ó Temos direção Usar Ou sair Cara, que esquisito, mano Ó Abrir De um lado Espera Aí Agora abri Caramba, que interessante Acho que dá pra sair Você segura Aqui o B, né Pra sair Bzinho Ok Não vou ali de novo Não Opa Tem um tempo ainda pra você sair Ah, agora entendi Você precisa Ó Você puxou a porta Só que agora Trava Eu tenho que sair Correndo, né Eita É isso mesmo Tem que sair correndo Beleza Beleza Agora entramos num lugar aqui Muito, muito, muito tenebroso Olha só que esquisito Ah, mas Não, dá pra entender que Parece ser dia Mas não é Não é que seja dia Acredito que ali Sei lá Não sei Eu tô fazendo Suposição Bom Que lugar que é esse Tem Tem uns trilhos aqui Eu já sei Mais ou menos O que é pra fazer Mas não sei onde Assisti Né Isso aqui faz parte Da demo Ambiente meio nocivo Não Ok Entrei nessa parte Vamos ver Vamos ver Eu acho que esse daqui Destrava Vamos ver Agora eu quero ver Isso aqui novamente Ah não Eu tenho que pôr Alguma coisa ali Que ele vai fazer mais sentido Olha Um Destrava O outro Beleza Preciso por alguma coisa aqui Continua andando Não, não dá pra utilizar Nada Nesse espaço Vamos abrir aqui Então Elevador Nós vamos utilizar Elevador Olha Olha só Aqui mesmo Que eu acho Que nós Deveríamos ver Né Como eu achei Caraca Isso aqui é diferente Hein Vou ver Aqui eu já sei Mais ou menos Que eu Aqui mais ou menos Já dá pra manjar Aí Ó A gente vai ter que sair aqui Porque Esses que estão acesos São as carapaças Que a gente Precisa pegar Né Aí nós vamos Nessa máquina aqui Ela vai se encarregar Pegar a primeira lá Não A primeira quebrou ali Totalmente Vai ter erro Nós temos Mais uma Mais uma Não Tem Deixa eu ver A animação demora Hein Bom Acho que encontrei A solução Aí eu vou jogar Esse daqui Pra cá E pronto O caminho Tá totalmente Aberto Joguei tudo Pro lado direito Agora sim Pronto Agora dá pra sair Aí A gente vem aqui Pega o carinha Esse não quebrou Esse foi inteiro Ainda foi olhando lá pra baixo Bom Então terminamos Essa parte Agora que eu vou fazer Voltar Óbvio Mas não dá pra correr Não dá pra correr Aqui ó Se eu soubesse disso Bom Desci Onde estava Acho que estava Pra esse canto aqui Aquele bicho Que a gente precisava Acho que ele desceu Deixa eu ver Ali ó Aquele lado Aqui Olha Exatamente Aqui E Eu acho Era pra mim Fazer isso aqui Eita Depois de 10 anos O cara Descobre Ok Tá certo Então eu pus ele No canto Incorreto Só que aí Eu tenho que ver Olha o canto Correto que eu vou Empurrar 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 É aqui que eu tenho Que levá-lo Acho que é aqui É Eu liguei O lugar errado Eu vou ter que ligar aqui Eu não sei nem se É na realidade O errado né Na verdade Eu não sei Porque tem outras Câmaras ali Diferente né Mas Digamos assim Comparado A gameplay Da demo É É É pro mesmo Objetivo Descer aqui Vambora Vambora vacarinha Infelizmente Vou ter que te levar Oxi Tem que parar aqui mesmo Acho que tem Descer aqui Descer aqui Onde está Ela me F! F! Caraca, meio, 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 meio pesado, mas... Olha isso, não, tá errado. Não tem que carregar não. Volta. Ele veio pra cá. Pra... na verdade... É pra qual canto? Pra esse canto aqui, olha. Virei pra um canto diferente. Não, agora vamos se recuperar. Beleza, eu tenho que virar esse. Que a forma de correr aqui é diferente. Tá ali, hein? É esse daqui, ó. Que eu tenho que mudar. Pronto. Perfeito. Caraca, velho. Desnecessário, hein? Mas a premissa é essa. Vou voltar aqui agora. Vou voltar aqui agora. Cara, desculpa. Vou voltar aqui. Vou ver aqui. Acho que é esse, né? Correto de levar ali. Deixa eu ver. Ah, ali, ó. Vamos lá. 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 Você está Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. celestial. Isla. Vamos lá. Isla. alienígena tá vivo ainda oxi cara, a sensação aqui é muito estranha olha isso daqui cara, realmente agonizante agora, o que é essa máquina? porque traz, olha corpos aqui de dentro e vai despejando aqui o que seria isso mais? eu não quero saber agora não porque me parece que ali cria novos seres naquela máquina que nós passamos ali e essa daqui despeja, mas tipo, vem daquele cano ali, ó dali da parte de cima eu acho que nós vamos ter contato e isso daqui tem energia vamos entrar aqui saber o que vai acontecer aqui dentro e energia o negócio tá vivo ainda essa sei lá como se chama isso nave parece uma nave caramba, olha isso bateu uma uma calmaria calmaria meio esquisita, sabe? olha só olha só o que nós vamos fazer aqui agora? obviamente tem uma calmaria obviamente tem uma calmaria parando aqui aqui, ó tem uma máquina aqui vamos ver ah, consigo controlar o objeto essa parte aqui estranho estranho é estranho a dinâmica a mecânica do jogo ela da realidade até que é simples encheu ali do outro tá certo encheu o outro canto ali agora eu preciso voltar esse tipo de mecânica esse barulho esse barulho esse barulho esse barulho tem um barulho aqui tá certo mais um aqui é o outro ah, agora vi alguma coisa diferente olha só controle aqui ué ah, mas eu acho que o outro controle dá pra mim puxar e caralho porra, velho assustei ah, olha que gole tá interessante olha o visual do menu aqui é interessante ó daqui ah, não precisa conectar a arma olha esse aqui vai levar lá pro meio eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele outro beleza superinteressante super, super bora então nós vamos voltar agora tem aqueles ETzinhos tem esse aqui também perfeito mais alguns olha agora dá pra mim voltar para o jogo esse negócio ele puveriza um negócio no ar tá lá ó Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Essa era a parte da demo, né, da demonstração. Será que tem uma continuação agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. bom a terra árida então ultra alienígena que deve ser um óbvio que é um outro planeta é isso eu perdi a minha arma é cheio 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 de parte de sei lá que o pessoal aqui não sobreviveu muito tempo não porque eu só não tá sobrevivendo olha isso aqui parece uma nave será isso e olha isso daqui o que eu tô andando aleatório cara também é pra onde dá pra ir e é tipo o ambiente meio que vai te explicando o que aconteceu caraca mano o tipo e só você ali no negócio agora por que e se agora e olha o tamanho disso daqui e esse aqui é aquele lugar lá do começo olha olha que impressionante o saque a nave né aquela nave mãe será que é uma nave mãe o barulho dessa coisa olha o tamanho disso e não luzes para aquele canto aqui não dá pra passar e começa a ver uma trilha sonora e tem luzes ainda e que você forçado ou a a continuar e já tem uma entrada tudo aqui um luz etc e é estranho e é estranho e agora o que que foi que deu errado e você sai novamente e você sai novamente o arco e aí o que eu senti que algo se fechou eu tô preso querendo ou não isso aqui parece ser o lugar de onde eu vim Agora qual o fator de estar assim, não sei Isso não é bom Caraca, sumiu por aqui, ó Tudo indica que aquilo é um predador É o que indica Será que vou ter uma outra espécie de arma? Ah, vou ver aqui Não consigo pegar Também não consigo acessar Mas provavelmente vou ter que voltar aqui Isso daqui parece que tem a aparência de um soldado Isso daqui é pra aquela peça ali Vamos voltar aqui Esse negócio aqui, ó Não posso Mais pra esse canto aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Não, não tem Vou subir Junto com aquele Aquele treco lá É, cara Não quero enfrentar aquilo lá não Mas de certa forma O jogo vai te levando a isso Olha que interessante Não, não dá Não, não dá Deixado Vou naquele ali Não, não dá Caramba Olha o negócio ali E parece que eu tô seguindo Óbvio que eu tô seguindo O negócio ali Mas Não vai dar bom não Aqui, ó Aqui, ó Caminho E aí Óbvio que eu tô seguindo Ah, a arma. Ah, o negócio meio que se juntou a mim, cara. Ah, eu meio que tô sem entender, mas aquela coisa meio que se juntou a mim, mas tá de boa. Qual que era o lado aqui? Parei aqui. Ah, esse daqui é o único lugar que tem pra gente ir. Agora tô sendo controlado por um segundo alienígena. Tchau. 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 Ah, que vira, olha. Ah, que vira, olha. Cara, olha a dinâmica disso. Interessante, mano. Foi. Foi. Eu acho que era isso daqui. Eu acho que é isso daqui. Cara, essa ambientação aqui, hein. Fantástica. Deixa eu ver se eu consigo entrar em algum outro lugar. Não, olha. Não consigo entrar em nenhum outro canto. Bom, mas é isso. Se vocês gostaram da gameplay, deixa seu like, compartilha. Não vou me estender. O jogo é realmente interessante. Se você for jogar, você vai ficar aí até descobrir o que aconteceu nesse game tão incrível Scorn. Mas beleza. Então, até o próximo vídeo. Até, pessoal. Tchau. 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 Tchau.